Avenida Alexandrita, 1560, 3411, 0100. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil, a tradição gaúcha em Iturama há mais de 22 anos. Mavitex com churrasco e self-service, servindo um saboroso almoço a partir das 10h30 e jantar a partir das 18h30. Churrascaria Brasil, Avenida Alexandrita, 1790, fone 3411, 1184. Jornal da Manhã WA. O maior espaço de Lava Jato é no Lava Jato Alto Brilho. Higienização, polimentos, lavagem simples e geral, pelo melhor preço da cidade, com a qualidade de sempre. Lava Jato Alto Brilho, onde seu carro e sua moto saem brilhando. É só ligar que buscamos o seu automóvel. Trinta e quatro, onze, cinquenta e oito, setenta e um, nove, 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 meia, oito, nove, dois, doze. Rua Ribeirão São Domingos, mil seiscentos e oitenta, bairro Madalena. Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista. Venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros. Recarga de cartucho e toner, assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras, instalações elétricas. E mais, projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue trinta e quatro, nove, 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 sete, quatro, doze, vinte e nove. E fale com Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista. Rádio W.A. Mais um ano repleto de atrações. Foram tantas alegrias e muitas canções. Com qualidade, variedade. Nossa rádio é que faz um ano novo mais feliz. W.A. Um ano novo mais feliz pra comemorar muita festa, alegria por todo lugar. Nossa rádio ligada em você, fazendo a sua festa acontecer. Rádio W.A. Mais música, mais alto astral, mais alegria no seu dia a dia. Com mais sucessos a toda hora. Liga em você. Rádio W.A. Mais sucesso, todo dia. Você ligado na minha sintonia. Rádio W.A. Feliz ano novo. Vem com a gente, vem rejeitar. Vem brindar um ano novo, cheio de paz. Vem com a gente, vem rejeitar. Vem brindar um ano novo. É uma ação pra você. Aqui é bem melhor. Rádio W.A. O som. O som. O som. Esquenta o seu verão. W.A. 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 Jornalismo Verdade. Com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã W.A. Apresentação, o Helbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W.A. Oito horas, mais cinco minutos, oito e cinco. Está começando aqui pela sua rádio M.W.A. Mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje já estamos nós em uma terça-feira, dia nove do mês de janeiro de 2017. E começando mais uma edição do nosso Jornal através do portal de notícias, o W.A. Lídia.com.br e também através aqui do Facebook. Você vai acompanhando o jornalismo da Rádio Web W.A. Vamos às principais manchetes desta edição. Você vai conferir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Vamos falar também da chuva na região. Tempestades continuam frequentes nas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Chuvas causaram perdas e susto em Paranaíba. Olha a vereadora Alexandre Freitas Macedo fala sobre desvio de verba na Câmara Municipal de Campina Verde. Em Honorópolis, carreta a tomba próximo ao distrito. Corrego transborda em Capinópolis e casas são alagadas durante chuva. Adolescentes invadem quartel da PM, encomendador Gomes e são apreendidos. Destaque de Minas Gerais, alvo de polêmica. Novo diretor do Detran em Minas já teve carteira de motorista suspensa. Política, justiça do Rio suspende posse de Cristiane Brasil. A geúva recorrer da decisão. No esporte, apenas 12 gols foram marcados antes do primeiro minuto em mundiais desde 1930. Estas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal da Manhã. Oito horas e seis minutos. Jornal da Manhã WA, oferecimento, Recanto das Águas, 341-5874. Triângulo Supermercado, 3411-1060. Loja Infantil, Cara de Anjo. Fone Zap, 998-967064. Clínica Health Body, emagrecimento, saúde e beleza. 3411-4061. Jornal da Manhã WA. Fique bem informado, primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora oito horas e sete minutos. Bom dia pra você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Hoje, último dia, Augustinho Andrade, da promoção do 14º salário, pra você participar. Porque amanhã, a partir do Jornal da Manhã, você vai saber quem ganhou o 14º salário da sua Rádio Web WA. E é muito fácil participar. Você baixa o aplicativo da nossa Rádio Web, se você ainda não tem. Se você tem, é só ir lá no menu contato, vai lá no menu contato, se cadastra e pede a sua música durante a programação. E aí você vai concorrer ao 14º salário. Já agora, em 2018, dia 10, amanhã, a gente vai fazer o sorteio pra você, tá bom? Então participe, não perca tempo. Vamos agora à previsão do tempo, para esta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018, na região Sudeste. Fique por dentro do tempo e a temperatura, com a WA. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade começam a enfraquecer sobre a região Sudeste do Brasil. Mas ainda são previstas várias pancadas de chuva na maior parte da região. Só não chove no noroeste do estado de Minas Gerais. No Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro, também na região do Vale do Jequitinhonha, apesar do excesso de nuvens e das pancadas de chuva, que podem acontecer a qualquer momento do dia, não há condições para grandes temporais. Pouca chuva é prevista para estas áreas. Já nas demais áreas da região Sudeste do Brasil, a chuva pode vir com moderada, forte intensidade. No centro-sul do Rio de Janeiro, pegando a região metropolitana, também em Belo Horizonte, todo o centro-sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e Vale do Paraíba terão um dia com mais sol e pancadas de chuva apenas entre a tarde e a noite, mas que podem ser fortes. As demais áreas de São Paulo, pegando grande parte do interior, o litoral, a região metropolitana, vão ficar com muita nebulosidade ainda, mas o sol vai reaparecer em relação à segunda-feira. As pancadas de chuva vão e voltam ao longo do dia e ainda podem ser fortes. A temperatura terá uma ligeira elevação nesta terça-feira. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 19 graus em Belo Horizonte. Máxima prevista de 31 graus no Rio de Janeiro e em Vitória. Muito bem, falando ainda a respeito de chuva aqui em nossa região, mais destaques aqui de chuvas da região do Alto Paranaíba, também Triângulo Mineiro. Olha, atenção para essa informação que nós temos aqui em nosso portal WMIT, também você fica sabendo agora. Olha, tempestades continuam frequentes nas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E a semana deve ser marcada por tempestades nos municípios do Triângulo Mineiro e também Alto Paranaíba. E formou aí nesta segunda-feira, dia 8, o Instituto Nacional de Meteorologia. É, conforme o Instituto, as temperaturas ficam entre a mínima de 18 graus e a máxima 34 graus. Já a umidade continua alta devido aí às constantes chuvas, com 85% durante a manhã e 40% no decorrer da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia ainda informa que em Uberlândia, até esta segunda-feira, dia 8, já foram aí contabilizados aí, ó, 175,8 milímetros de chuva. Confira aqui algumas cidades, né? Uberaba, a mínima é 19 graus, a máxima 31 graus. Uberlândia, a mínima 18, a máxima 30 graus. Ituiutaba, a mínima 21, a máxima 32 graus. Patos de Minas, a mínima 18, a máxima 32 graus. Em Araxá, a mínima 17, a máxima 28 graus. Já falando aqui para a cidade de Iturama, né? Já falando aqui para a cidade de Iturama e também a nossa região. Deixa eu ver como é que está o céu hoje em Iturama. Vamos saber como é que está o céu na cidade de Iturama nessa nossa manhã. Está aí as imagens. Já em Iturama hoje nós teremos então aqui umidade relativa do ar, 44%, a mínima máxima 98%. A possibilidade de chuva hoje é 75%, viu? Chuva 18 milímetros para Iturama. Temperatura máxima de 29, a mínima 20 graus para a cidade de Iturama, de acordo com o Instituto Climatempo. O tempo é inublado hoje, aqui na manhã, né? Na cidade de Iturama. Oito horas e doze minutos, mais informações também do tempo na região, Mariel. Chuvas causaram perdas e susto em Paranaíba. As constantes chuvas de verão têm causado medo para a parte da população de Paranaíba, que tem sofrido com alagamentos em diversos pontos do município. Após a chuva da tarde do último domingo, diversas fotos e vídeos foram postados em rede social, mostrando o caos gerado pela falta de infraestrutura contra alagamentos no município. Os locais mais atingidos são de conhecimento da maior parte da população, como o bairro Daniel V, onde um vídeo mostra uma casa sendo tomada pela água, enquanto uma mulher reclama do trabalho feito no bairro para a contenção das águas. Outros vídeos mostram a região da Clínica da Mulher e a rua Bel Rodrigues de Freitas tomada pela enxurrada. Outra imagem mostra um ponto de alagamento nas proximidades da Clínica da Mulher, onde um carro quase foi arrastado para o córrego Fazendinha, em dezembro. Outro local que constantemente é afetado pelas chuvas, o Mercado Costa, quase foi tomado pelas águas pluviais do Elvestre Andrade. E temos aqui também mais um destaque da região, ainda falando aqui de temporais, né, de chuvas aqui da região. Eu falo agora para você aqui, ó, na cidade de Canápolis, é isso? Deixa eu me ver aqui na imagem, né? Nós temos aqui também essa imagem, pessoal, tem imagem do pessoal aí em Capinópolis, na verdade, né? Tá aí a imagem, Capinópolis também, o pessoal sofrendo aí com as fortes chuvas, né? Córrego transborda em Capinópolis e casas são alagadas durante a chuva. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Capinópolis realizaram na última segunda-feira, portanto, ontem, o levantamento para avaliar os estragos, né, causados aí pela intensa chuva que atingiu a cidade no fim de semana. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, casas foram alagadas e pavimentação de ruas e rodovias ficaram danificadas, né? O Instituto Nacional de Metrologia informou ainda que de sexta, dia 5, a domingo, dia 7, choveu 175,5 milímetros. De acordo com o secretário e coordenador de Defesa Civil, Wilson Bernadelli, o córrego Olaria transbordou durante a noite de domingo e a água atingiu residências no bairro Portal dos IPs. Esse fato, então, aconteceu aí na cidade de Capinópolis. Aqui em Turama, nós tivemos aí no córrego Santa Rosa, travessia ali para o bairro Cruzeiro, né? Um problema também aí nesse final de semana. No último sábado, a ponte lá, a travessia abateu. Na verdade, lá não é uma ponte, lá são dois bueiros, né, que existem, né, que existem e abateram aí, né, deu uma infiltração, enfim, abateram esses bueiros aí. Entre os bueiros abateram, né, se tornando aí, a terra abateu, se tornando aí dois buracos enormes, né? Mas o pessoal do Departamento de Obras, nós registramos aqui algumas imagens, né, ontem, segunda-feira, o pessoal já estava firme lá, já para fazer essa manutenção, esse serviço. Porém, conversando lá com o pessoal da obra, a previsão, né, se tudo ocorrer bem, a quarta-feira já está liberando o trânsito aí, viu, pessoal? Pessoal do bairro Cruzeiro, pessoal do Santa Rosa, demais bairros de Bolangeira, demais bairros aí dessa região, a previsão é que quarta-feira esteja pronto, né? Isso tudo depende da questão climática. Se continuar chovendo, com certeza essa data aí será prolongada também, né? Não tem como aí fazer o serviço aí com a chuva. As máquinas ontem da prefeitura estiveram lá, né, já tampando esses buracos aí, enfim, o serviço está sendo feito aí, um serviço bem feito, né? Jogando pedras, enfim, algo bastante forte mesmo aí para que não venha novamente acontecer. Mas, segundo o pessoal da obra, essa previsão de entrega é quarta-feira, né, se tudo ocorrer bem, tá, pessoal? Enquanto isso, continua interditado ali aquela via, tá bom? Ó, Agostinho Andrade, vale a pena conscientizar as pessoas a não passar. A não passar, né? Ontem eu estive lá mais cedo e o pessoal passando lá, né? Mesmo com a ponta interditada. Mesmo com a ponta interditada, né, o pessoal passando. Gente, se está interditado, foi interditado pelo corpo de bombeiros, né, eu digo passando, Ariel, motocicletas, né? Eu presenciei motocicletas passando no local. Pedestres podem passar, lógico, ali tem uma via ali que você pode ter a via do pedestre, tudo normal, pode passar, né? E falando em pedestre também, o pessoal ontem conversou com a nossa reportagem, né, reivindicando aí a administração que seja feita ali uma calçada, né, uma calçada também após a ponte, sentido ali o bairro Cruzeiro, porque o pessoal, segundo eles, estão ali passando na rua, né, e ali é um local de muito movimento, perigoso acontecer acidente aí, que possa ser feita então aí uma calçada ali naquela região, região ali onde tem, saindo ali da ponte, seguindo o sentido do bairro Cruzeiro, né, não tem calçada, o pessoal reclamando tem andar na rua e ali é muito movimentado, né? Está aí essa reivindicação da população aí para a administração municipal, né? São oito horas e dezessete minutos, portanto, são as informações falando a respeito de chuva em nossa região, bastante chuva e o tempo hoje está marcando mais água, viu, mais chuva aí para a nossa região. Oito horas, mais dezoito minutos agora, Léo de Castro, oito e dezoito. Boa, Bustin Andrade, vamos agora com notícias da Assembleia de Minas Gerais. Muito bem, vamos trazer então as notícias da Assembleia Mineira. Oito e dezoito. Parlamentares atuam para fortalecer as políticas sociais em Minas. Hoje é terça-feira, nove de janeiro. As entidades de assistência social do Estado podem ter mais verbas à disposição e facilidades para acessar esses recursos em dois mil e dezoito. Isso porque a Assembleia Legislativa aprovou, no ano passado, normas para fortalecer as políticas públicas na área em Minas. Retrospectiva Desde o início de dois mil e dezessete, as prefeituras de todo o Brasil passaram a seguir novas regras, impostas por lei federal, na celebração de parcerias com organizações da sociedade civil. Na mesma época, o Executivo Estadual publicou um decreto regulamentando a norma em Minas. O novo marco regulatório, que contém conceitos e procedimentos para assinatura desses convênios com poder público, foi tema de cursos oferecidos pela Escola do Legislativo para orientar gestores e representantes das entidades. E para garantir a continuidade na prestação de serviços em Minas, foi aprovada na Assembleia a Lei de Parcerias de Assistência Social. A intenção foi adequar as mudanças trazidas pelo marco regulatório nos termos das parcerias já firmadas no Estado. A Lei Estadual definiu condições e finalidades para os acordos, tipos de programa e projetos, e ainda o perfil das entidades que podem participar. Outra lei aprovada pelo Legislativo Mineiro, criou o programa Rede Cuidar, de apoio técnico e financeiro às entidades socioassistenciais do Estado. Para o deputado André Quintão, do PT, todas essas normas definiram critérios transparentes para assinatura de parcerias, sem dificultar o acesso às verbas. Minas Gerais tem hoje um modelo de implantação do Sistema Único de Assistência Social, com as CREAs regionais, também com essa primeira iniciativa de fortalecimento da rede privada sem fins lucrativos, um programa próprio, Rede Cuidar, num momento em que o Brasil está sofrendo com os cortes na área da assistência social. Então aqui nós estamos indo no caminho oposto e a Assembleia deu uma grande contribuição, porque governos passam, mas é importante que a legislação fique e que seja cumprida. Por lei, o programa Rede Cuidar é financiado com recursos da Loteria Mineira e atua em três eixos, diagnóstico e monitoramento, apoio técnico e capacitação, incentivo financeiro e material. Direito do consumidor A compra do material escolar dos filhos é uma dor de cabeça todos os anos. A lista geralmente é grande e se a compra não for bem planejada, pode comprometer o orçamento. Por isso, é importante pesquisar o menor preço e, principalmente, conhecer seus direitos. O coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, lembra que uma lei estadual define os materiais, que não podem constar na lista. Todo material relacionado à limpeza, à higiene, ao expediente da própria escola, material que não tenha nada a ver com o sistema didático pedagógico da escola e, principalmente, material de uso coletivo. Isso é proibido se a escola exigir, o aluno, os pais, devem tomar providências imediatas de fazer essa denúncia. E se o consumidor for comprar pela internet, a dica é conhecer bem a loja virtual, imprimir todos os comprovantes e realizar a compra com antecedência, para que o material chegue antes do início das aulas. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior. 22 minutos, 8h22, seguindo por aqui com mais notícias e nosso Jornal da Manhã. Você pode estar compartilhando esse nosso vídeo, é muito importante, né? Você está aí compartilhando e nos ajudando aqui a fazer o nosso jornalismo. Olha mais destaques, alvo de polêmica, novo diretor do Detran em Minas, já teve carteira de motorista suspensa. Reportagem de Amanda Antunes. Vamos, então, à matéria. O governo de Minas Gerais convocou-se uma reunião com a Polícia Civil para tratar da polêmica envolvendo o diretor do Detran, delegado César Augusto Monteiro, que acumulou 120 pontos na carteira de motorista. De acordo com a informação divulgada pelo jornal O Globo, 30 pontos são referentes a infrações cometidas no ano passado. 44 em 2016, 16 em 2015 e 30 pontos em 2014. A pontuação acumulada pelo delegado é seis vezes maior que o permitido pela lei. Basta o acúmulo de 20 pontos para que o condutor tenha a CNH suspensa. Após a denúncia, o delegado abriu um procedimento contra ele mesmo. Além das infrações, que somariam 120 pontos entre 2015 e 2017, conforme ainda informações divulgadas pelo G1, em 2012, o delegado César Augusto teve a carteira suspensa por 60 dias após acumular 50 pontos. Em nota, o diretor do Detran afirmou que em nenhuma das infrações, ele foi identificado como condutor e está sendo autuado como proprietário de três carros, que são usados por diversos familiares e por motoristas que prestam serviços a ele. Repórter Amanda Antunes. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, suspendeu a nomeação da deputada federal, Cristiane Brasil, como ministra do trabalho, impedindo, inclusive, a posse agendada para esta terça-feira. O juiz Leonardo da Costa Colceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, na região metropolitana do Rio, acolheu pedido liminar em ação popular. Os autores da ação alegam que a nomeação e posse da deputada para o cargo de ministra de Estado do trabalho ofende a moralidade administrativa, uma vez que a parlamentar não traria em seu currículo conhecimentos ou experiências, ainda que política, nas competências da pasta. E ainda que a parlamentar possui, pesando contra a sua imagem, fatos desabonadores divulgados na imprensa como condenação ao pagamento de dívida trabalhista. O magistrado afirma na decisão que a concessão de eliminar sem ouvir os réus se justifica pela gravidade dos fatos em análise. E destacou que entende como flagrante desrespeito à Constituição Federal a nomeação para um cargo de tamanha magnitude como de ministro do trabalho de pessoa que já teria sido condenada em reclamações trabalhistas, condenações estas com trânsito em julgado, ou seja, das quais não se pode mais recorrer. A Advocacia-Geral da União informou que prepara um recurso contra eliminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil para o cargo de ministra do trabalho. Bom, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Em horas e 25 minutos, 8h25, vamos à Brasília com o comentário de Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia. Eu tenho conversado com industriais e comerciantes e têm conferido com o que apurou a Fundação Getúlio Vargas. Estão otimistas com a economia neste ano de 2018. Vale dizer, têm grandes esperanças em vendas, produção e, óbvio, criação de vagas como consequência. Agora, todos eles dizem, tomara que a política não atrapalhe. Que a política pode atrapalhar, perturbações políticas atrapalhar a volta do emprego. E o crescimento da renda, que veio crescendo esse ano todo, de 2017, a renda do trabalhador, a renda do assalariado, na medida em que a inflação foi caindo e despencando os preços das mercadorias, até dos imóveis. Um bom sinal é que a poupança, agora, neste último mês, teve mais depósito do que retirada. Daí, é um mês de consumo, um mês de dezembro. Outro bom sinal é a taxa SELIC, ainda falam de baixar mais ainda a taxa básica de juros, que está em 7, já estava em 14, caiu para metade. Agora, pode ser 6,75% ao ano. Um bom sinal são os investimentos estrangeiros. No ano passado, investimentos diretos de 80 bilhões de dólares, tudo indica que vão se repetir neste ano. Depois de um ano em que houve um superávit na balança comercial de 67 bilhões. E a gente vê agora o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou sexta-feira com mais um recorde. Nunca antes, na história desse país, tinha chegado a esse ponto. Está com 79 mil e 71 pontos, fechando o pregão de sexta-feira. São excelentes resultados. A virada que o Brasil deu no ano passado, depois de receber um caos no governo Dilma. Um caos em tudo. E demos uma virada, uma coisa quase milagrosa. Enquanto isso, a Lava Jato vai se reforçando. Eu já comentei aqui que as pessoas diziam que o novo diretor da Polícia Federal ia diminuir o efetivo da Lava Jato. A nova Procuradora-Geral da República ia diminuir. Ao contrário, aumentaram. E agora o próprio Supremo vai ter aumentado. Fachin, que é o relator da Lava Jato, vai ter mais um terço de juízes. Ele tinha três, vai ter quatro agora. Juízes auxiliares para tocar os processos. E todo mundo querendo tocar com rapidez as investigações daqueles de foro privilegiado no Supremo. Então, são dados positivos. Um dado negativo é essa ideia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de romper uma regra de ouro. Enfraquecer a lei de responsabilidade fiscal, que segurou ainda as coisas para não ficarem piores em termos de déficit fiscal das contas públicas de Brasília. Oito horas e vinte e nove minutos, oito e vinte e nove. Vamos saber, então, o que vem aí após o nosso intervalo aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Você vai conferir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Daqui a pouquinho também nós teremos ainda para você informações de Campina Verde em destaque da região. Uma polêmica em Campina Verde, que é aquela questão daquela verba da Câmara Municipal. O vereador Alexandre Freitas Macedo, ele fala sobre desvio de verba na Câmara Municipal de Campina Verde. Essa entrevista você vai acompanhar com exclusividade daqui a pouquinho aqui em nosso Jornal da Manhã. Em Honorópolis, Carreta Tomba, próximo ao distrito. Olha, tem informações também aqui de adolescentes que invadem quartel da PM em Comendador Gomes e são apreendidos. E no esporte apenas doze gols foram marcados antes do primeiro minuto em Mundiais, desde mil novecentos e trinta. Essas e outras informações daqui a pouquinho aqui em nosso Jornal da Manhã da WA. São oito e meia agora. Jornal da Manhã volta já! Verão! Se liga no verão! 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 Chega até uma, essa é a estação. Rádio WA! A Droga Líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Confira! Semelide comprimido por apenas R$ 1,50. Se o danafila com um comprimido apenas R$ 1,00. Melçor adulto apenas R$ 3,50. Na Aridrim, doze horas, trinta ml por apenas R$ 9,99. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder, trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero e trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. Império do Jeans, pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. Império do Jeans, tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por R$ 59,90. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans. Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração, para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita. Panfletos, cartazes, adesivos, banners. Com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo. Sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, mil quatrocentos e trinta e seis. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Obrigado aos patrocinadores do nosso Jornal da Manhã, da sua rádio online de Iturama. Na sua rádio web WA, obrigado a você que está aí com a gente anunciando o nosso jornalismo. Quero falar para você aqui do Triângulo Supermercado, né pessoal? Hoje, terça-feira, é dia de promoções também do Triângulo Supermercado, onde você encontra uma completa feirinha, né, açougue, padaria, sessão de frios, congelados e muito mais. Nós temos lá no Triângulo Supermercado, é só você passar por lá e conferir. Tem premiações também no Triângulo, viu gente? Passa lá e confira. Também premiações você vai encontrar lá no Triângulo Supermercado, tá? Não perca a... e claro que o Lomisa. Hoje, terça-feira, tem muitas ofertas lá para você, viu? Tem o telefone para você ligar agora e fazer a sua encomenda. Trinta e quatro onze dez sessenta, anote aí, trinta e quatro onze dez sessenta. Fica ali na Avenida Prefeito Jucapádua, número cem, eu disse, Triângulo Supermercado. Você sabe, é lugar de gente feliz. Ainda eu tenho comigo também o AutoPosto Primos, tá? Bandeira Rio Branco de combustíveis também ali na Jucapádua. O AutoPosto Primos tem conveniência vinte e quatro horas, tá? Conveniência vinte e quatro horas é no AutoPosto Primos. O espaço dá para você conferir tudo isso que nós estamos aí falando para você aí do AutoPosto Primos, tá, pessoal? AutoPosto Primos espera por você aí com muitas novidades também na conveniência, né? Aquele atendimento vinte e quatro horas todos os dias. De repente, acabou um produto e na alta madrugada, você pode passar na conferência do AutoPosto Primos. Combustíveis de qualidade também, abasteça seu carro aí no AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Pode passar lá e conferir o que nós estamos aí falando. AutoPosto Primos tem um prazer imenso em estarem atendendo você, viu? Fica ali na Jucapádua. Tem troca de óleo, tem aquela ducha também para deixar seu carro novinho de novo. E o amigo Anilto está lá com a sua equipe de prontidão para atender a todos aí com muito carinho, tá? AutoPosto Primos comigo aqui no Jornal da Manhã. O oferecimento também nós temos do Recanto das Águas. Beba água de qualidade você e sua família com o Recanto das Águas. Anote o endereço, Rua Ribeirão São Domingos 1592. O telefone para você ligar agora é o 3411 5874. Anote aí. 3411 5874, disse Recanto das Águas. Quero falar também em nome da loja Cara de Anjo. O jeitinho angelical de se vestir é a loja Cara de Anjo, né? Localizada aí, aliás, ela trabalha com o sistema Delivery, né, pessoal? É só ligar 99896 7064. Anote aí 99896 7064. Sistema Delivery. A atendimento aí da Cara de Anjo. Tem o 3411 3893. As marcas de acostamento, Anjos Baby, Moda Chape. Você encontra na loja Cara de Anjo. Jeitinho angelical de se vestir também com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã da WA. Oito e trinta e cinco agora. Quer roupas de qualidade? Roupas com menor preço? Loja Oriental é a dica. Só quem tem mais de trinta anos de tradição pode oferecer sempre o melhor. Planos especiais de pagamento é na Loja Oriental. Em Iturama, na Avenida Rio Grande, número dez setenta e quatro. Fone trinta e quatro onze dezoito trinta e cinco. Jornal da Manhã, W.A. Perfeito! A Rádio do Verão! Perfeito! Se ligar essa rádio, W.A. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web, W.A. Agora oito horas e trinta e seis minutos. Vamos agora ouvir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Bom dia, Sargento. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região no período de cinco a sete de janeiro. No dia cinco, na rua Dona Francisca Justiniana, no centro, os policiais compareceram a esse endereço onde, relato de algumas pessoas, no local estava ocorrendo um som em alto volume e algazarras causando perturbação do sossego na vizinhança. Diante dos fatos, com o comparecimento da guarnição foi constatado a perturbação do sossego e o veículo, um Gol, placa C e J 0301, estava com porta mal aberto e o som muito alto. Foi feito contato com o proprietário do veículo, GAS, trinta e um anos, e a ele foi dado voz de prisão por perturbação do sossego alheio. No dia seis de janeiro, em Iturama, na rua Pirajuba, no Jardim América, segundo relato da vítima, MSF, 23 anos, ele chegou a esse endereço em uma motocicleta Honda CG 150 de cor verde, placa HSQ 5374, e deixou a motocicleta devidamente estacionada. Ele entrou em um estabelecimento comercial e, após consumir grande quantidade de bebida alcoólica, ele dormiu e, quando acordou, ele não mais localizou o veículo, bem como a carteira pessoal com todos os documentos e a quantia de aproximadamente 100 reais em moeda corrente. Uma testemunha, que trabalha como segurança, em uma loja nas proximidades, disse que, por volta das seis horas da manhã, viu quando duas pessoas se aproximaram da vítima, dizendo ser primo dele e que o levaria embora. presenciou quando uma dessas pessoas pegou a carteira da vítima e tomou o rumo ignorado. A testemunha relatou que, nesse horário, por volta das seis horas da manhã, já não viu mais a motocicleta hora descrita. A vítima localizou a carteira e seus documentos pessoais próximo à rodoviária. Pessoal, tomem nota, trata-se de uma motocicleta Honda CG 150 de cor verde, placa HSQ 5374. Caso tenham alguma informação, o Fines entrar em contato com a Polícia Militar. Na rua D, no bairro Tiradentes, durante a operação antidrogas, foi abordado JRS, 18 anos. Após busca pessoal, foi encontrado com ele em uma bucha de maconha. Ele disse que era para consumo próprio. A ele foi dado voz de prisão. Na Avenida José Otoni de Miranda, no Jardim América, foi abordado o autor AHOQ, 18 anos, também foi procedido à busca pessoal. Com ele foi encontrado maconha. Ele também relatou ser usuário. O autor também foi conduzido preso. Na rua Castro Romão, segundo o relato do solicitante, a NA, 64 anos, quando ele chegou em sua residência, ele parou com a porta da cozinha arrombada e percebeu que foram furtadas duas bolsas, uma carteira contendo toda a documentação pessoal, RG, CPF, título de eleitor e algumas sandálias. Diante dos fatos, foram realizados rastreamentos nas mediações, porém não foi possível localizar o autor nem os objetos furtados. Na rua A, no Alcides Veríssimo, a guarnição foi acionada. Via 190, os policiais foram ao local onde havia várias denúncias por perturbação do sossego. No momento em que os policiais chegaram no local, eles perceberam que o som estava realmente ensurdecedor, causando a perturbação para os vizinhos. Os militares chamaram no portão. Eles foram recebidos pelo autor RMS. Ao orientá-lo para baixar o som, ele ficou muito resistente à ordem, mas disse que iria baixar. Ao solicitarem os dados para fazer no devido registro, ele negou-se a passar os dados, no momento em que bateu o portão, deixando os policiais do lado de fora, não abrindo mais, mesmo sendo chamado por diversas vezes. Olhando pela grade do portão, os policiais viram que o autor sentou-se junto a uma outra pessoa, permanecendo ainda com o som ligado. Os policiais continuaram chamando no portão. Passado algum tempo, a senhora RNS, esposa do autor, compareceu ao local, abriu o portão. Ao adentrarem na residência, estavam os dois autores na garagem, sentados. Os policiais pediram para que ele se levantasse e que RMS passasse os dados. Ele novamente negou-se. No momento, foi dado voz de prisão em flagrante a ele, por perturbação do sossego e desobediência. E foi determinado que ele se levantasse e se colocasse com as mãos na cabeça. Com a chegada do apoio de outra guarnição, foi feita a quebra da resistência passiva do autor. Nesse momento, a outra pessoa que estava junto, MSC, que a todo momento tentava interferir na ação policial, por diversas vezes, a ele tinha sido dado ordem para se afastar do local e ele não obedeceu. A ele também foi dado voz de prisão em flagrante delito, por desobediência. Os autores foram conduzidos até a delegacia de polícia. Foi apreendido como material usado para gerar a perturbação. O aparelho de som CD-Player, booster modelo H-BD-7310 e dois autosfalos. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Agora 8 horas e 43 minutos, vamos à segunda parte aí das ocorrências policiais com a Sargento Glaucia. Uma ocorrência de uso e consumo de drogas na Avenida José Ottoni de Miranda, no Jardim América, em patrulhamento. O autor J.D.F.S. foi abordado e durante a abordagem com ele foi encontrado três pedras de craque. O autor foi conduzido preso. Na rua Curitiba, no bairro Amazonas, em contato com a vítima, B.O., 35 anos, ela relatou que havia saído de sua residência e ao retornar, percebeu que a porta estava arrombada e que autores não identificados haviam furtado do interior da residência uma TV da marca LG, de cor preta, 32 polegadas. Diante do exposto, foi realizado o rastreamento, porém o autor, nem no aparelho de TV, foi localizado. Na cidade de Mineiro do Oeste, na rua São Paulo, os policiais receberam uma ligação, dando conta de que, nesse local, segundo o relato da vítima, a F, 54 anos, que apresentava sinais de embriaguez, ela relatou que estava dormindo no interior de seu bar e, num determinado momento, acordou com um homem batendo na porta, lhe chamando, tendo a vítima aberta a porta, e o autor passou a lhe pedir dinheiro, 600 reais, relativo a uma dívida. A vítima disse que ficou assustada e foi chamar um vizinho, a testemunha OMF, 62 anos, para lhe ajudar. A vítima relatou que entrou em seu trailer para pegar o dinheiro e o autor adentrou junto. Momento em que o autor aproveitou-se, foi até o caixa registrador e subtraiu todo o dinheiro que ali estava. A vítima relatou que foi subtraído a quantia de 3 mil reais. Em conversa com a testemunha, ela confirmou a versão apresentada pela vítima, acrescentando ainda que o autor era um homem alto, branco, usava boné de cor preta, calça jeans, cor clara, camiseta de futebol de cor branca, com o numeral 24 nas costas. O autor está sendo procurado. No dia 7 de janeiro, em Turama, na rua Fortaleza, no bairro Amazonas, segundo o relato da vítima, JVSF, 31 anos, ela saiu de casa e, quando retornou, percebeu que a residência havia sido furtada. Foi subtraído um aparelho televisor. A vítima informou que não havia sinais de arrombamento. Foram encontradas marcas de pegadas próximo ao muro. O aparelho furtado trata-se de um aparelho televisor LED de 32 polegadas, marca fio, sem maiores dados. Há suspeição com relação à autoria do furto. O suposto autor está sendo procurado. Pessoal em Campina Verde, na Avenida 13, segundo informações repassadas pelo solicitante JCLB, 45 anos, no período da manhã, ele estava circulando nas proximidades do cemitério, quando ele deparou com um cadáver próximo aos muros, na parte dos fundos do cemitério. Ele fez contato imediatamente, via 190, relatou o ocorrido. A guarnição foi ao local e constatou realmente haver um cadáver no local relatado. O cenário foi isolado e preservado até a chegada do perito, que realizou seus trabalhos. E, a princípio, não foi constatado pelo perito nenhum sinal de violência, mas, devido à situação do cadáver, o corpo foi encaminhado para um médico legista em frutal, para uma análise minuciosa, bem como a finalidade de chegar à identidade do cadáver. Ouvintes, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar, por hoje é só. Tenham um bom dia, uma excelente semana, forte abraço, fiquem com Deus. Jornal da Manhã WA Oito horas mais quarenta e oito minutos, vamos saber o que vem após o intervalo aqui no Jornal da Manhã da WA. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, você vai ouvir o vereador Alexandre Freitas Macedo, fala sobre o desvio de verba na Câmara Municipal de Campina Verde. Daqui a pouquinho também notícias, olha aí no distrito ali de Honorópolis, né? Carreta tomba próximo ao distrito, esse fato aconteceu na manhã de ontem, daqui a pouquinho também essas informações aqui no Jornal da Manhã da WA. E olha que caso, hein? Adolescentes invadem quartel da PM, Comandador Gomes e são apreendidos. Tem também o esporte, apenas doze gols foram marcados antes do primeiro minuto em Mundiais desde 1930. Daqui a pouco essas informações para você aqui no Jornal da Manhã. Fique ligado, agora já são oito e quarenta e nove. Jornal da Manhã volta já! O clima do verão fazendo a festa com você. Império do Jeans, tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por cinquenta e nove e noventa. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans, Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Chefe Grill, você vai se deliciar com o melhor churrasco, cascairado e o tradicional macarrão ao vivo. Você pode escolher os molhos e os ingredientes na rua I, número quarenta e quatro, em frente à Center Pizza. Chefe Grill, aqui você é o chefe. Se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só, sabe o que pode acontecer? Iogurte! Você economiza energia e um dinheirinho, que dá até pra comprar, por exemplo, mais iogurtes. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas. Quando você economiza, todo mundo ganha. Apoio. Rádio Web WA. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo! A Top Surprise tem tudo pra você e tem a loja Top Cell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Jornal da Manhã, WA. Brota no chão do cerrado. Seja no café da manhã ou da tarde, na sua mesa tem que ter o café de jucano. O seu dia será muito mais saboroso após tomar o café de jucano. De jucano, a venda em todos os supermercados, mini-mercados e mercearias da nossa região. Tradição, qualidade e sabor. É café de jucano. O melhor café... Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista. Venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros. Recarga de cartucho e toner, assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras, instalações elétricas. E mais, projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue 349-9974-1229. E fale com Vinícius Borges, técnico em informática e eletricista. Oito horas e cinquenta e dois minutos, oito e cinquenta e dois, aqui no seu Jornal da Manhã. Nós temos um oferecimento especial. Olha quem está comigo aqui no Jornal da Manhã, né? Triângulo Supermercado. Abraço ao Zé Mauro, da frente do Triângulo. O pessoal que atende você com muito carinho. Olha, o Triângulo Supermercado espera por você ali na Prefeito Jucapado, a número 100, telefone ao 3411-1060. É só você passar no Triângulo para você estar aproveitando promoções do seu dia a dia, tá pessoal? São grandes ofertas que nós temos aí para você economizar de verdade. Açougue, perinha, padaria e ainda você concorre a premiações lá no Triângulo Supermercado. Vai lá e confira tudo o que nós estamos aí falando para você, né? Olha, pode passar lá e conferir. Fica na Prefeito Jucapado, número 100, 3411-1060. Triângulo Supermercado é lugar de gente feliz. Quero falar também aqui, né, em nome da loja Cara de Anjo, né gente? A Cara de Anjo é o jeitinho angelical de se vestir. Cara de Anjo atende você no sistema delivery de entrega. É só você estar ligando para o WhatsApp, que é o 998-96-7064. Tem também o 3411-3893. Cara de Anjo. Roupas também infantil, né gente? Do zero aos 16 anos. É lá com a Cara de Anjo. Marcas de Acostamento, Anjos Baby e Moda Sharp. Passa lá e confira. Cara de Anjo também conosco aqui no Jornal da Manhã. Olha, quer tomar água de qualidade? Deixa eu falar para você aqui do Recanto das Águas, né? Recanto das Águas é só ligar. 3411-5874. 3411-5874. Recanto das Águas. Tem um WhatsApp também, que é o 996-95-9168. Recanto das Águas, Rua Ribeirão, São Domingos, 1592. Um abraço lá para Eliane e também para o João. Olha, fala aqui em nome do AutoPosto Primos. Bandeira Rio Branco de combustíveis, AutoPosto Primos. Espera para você, né, prefeito? Ju Capadoa. Vai lá, AutoPosto Primos. Tem conveniência completa, tem bebidas, a conveniência, né? Tem aí para você variedades de refrigerantes também. Tem secos e molhados. Tudo o que você precisa, você encontra na conveniência do AutoPosto Primos. É 24 horas, tá, pessoal? Todos os dias da semana, 24 horas. Conveniência aqui do AutoPosto Primos. Bandeira Rio Branco de combustíveis. AutoPosto Primos também está com a gente aqui. Abastecimento aí dos automóveis. Lá no AutoPosto Primos, o combustível mais barato da cidade, viu? AutoPosto Primos, espera por você. Cinco minutos e faltando para as nove da manhã. O verão já chegou aqui. Seu verão mais quente. Rádio WA. Fique bem informado, primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora, oito horas e cinquenta e seis minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Vamos agora ouvir o vereador Alexandre Freitas Macedo. Ele fala sobre desvio de verba na Câmara Municipal da cidade de Campina Veite. Oito e cinquenta e seis. Eu prometi, no dia que eu tomei posse, que seria uma presidência diferente, uma presidência aberta à comunidade, uma presidência que, de certa forma, quer sentar para discutir com a população. A não ser a semana passada, eu assumi a Câmara no dia três, às vinte horas, que, assim que eu tomasse pé de todas as situações da Câmara, a gente ia estar convocando a imprensa para poder detalhar melhor as informações. Eu, no dia quatro, foi o nosso primeiro dia de trabalho. Eu já fui notificado, já tinha uma notificação aqui do ex-presidente Isaías, onde ele relatava um fato de um desvio de verba acontecido aqui na Câmara Municipal, onde ele ficou tendo conhecimento, no dia vinte e seis de dezembro de 2017, me pedindo algumas providências, que, da parte dele, ele já tinha feito e já tinha tomado providências, como eu assumi a cadeira de presidente da Câmara, que, de agora em diante, seria a nossa responsabilidade. Eu, após ler o ofício do Isaías, convidei um ex-funcionário da Câmara, que era o contador da Câmara Municipal, para a gente tomar pé dos conhecimentos, dos fatos que estavam acontecendo, até para a gente saber e interar melhor do assunto, para saber o que fazia. Realmente, o funcionário, ele confessou que ele errou com a Câmara, e que, num período de 2009 a maio de 2017, ele teria repassado. É um recurso que é descontado do imposto de renda do agente político, só para me explicar para vocês como que funciona isso. O agente político, que é o vereador, o funcionário da Câmara, o secretário de prefeitura, o prefeito, a gente é agente político. O imposto de renda da gente é retido na fonte. O cidadão comum, quando ele vai pagar, recolher o seu imposto de renda, faz-se uma DAE, um documento de arrecadação, e paga no banco. O agente político é diferente. E isso é uma coisa que nem nós, que é vereadores aqui, eu falo que a gente reuniu com os demais vereadores tudo, é uma coisa nova para a gente, até porque isso é contábil, não é o vereador que tinha que saber. Isso é da parte de contabilidade. E como a gente não é técnico em contabilidade, nem tem a formatura, a gente não sabia. Então, esse montante era informado da receita, e a receita desconta na fonte, ela desconta nos repassos que ela manda para o município, que é o fundo de participação do município, poder a mais impostos que, de certa forma, o governo tem que repassar para o município, e que é obrigação da Câmara repassez dinheiro para o município, que seria depositar em uma conta do município. Então, perante a Câmara Municipal, a contabilidade, a tesouraria, está todo 100%, não tem, perante a documentação, não falta nenhum real, né? Mas, perante a Prefeitura, esse recurso não foi passado. O servidor deixou de passar durante esses anos, e ele repassou para a sua conta pessoal, segundo ele e segundo dados que a gente já tem, da Caixa Econômica Federal, dos extratos que a gente conseguiu pegar até agora. A gente já pediu para a Caixa Econômica, o extrato dos nove últimos anos, e já pediu também, contou para a gente também, que tinha uma conta no Itaú, essa conta não era de conhecimento de nenhum dos presidentes que foi anterior, nem do Isaías foi o último, nem do Batista, que foi o penúltimo, nem do Marquinhos, do Marcos Roberto, que foi o antepenúltimo, e assim, descendo aos outros presidentes. Não era de conhecimento de nenhum dos presidentes da Câmara que existia essa conta no Itaú. Inclusive, eu fui presidente em 2009 também, e não era do meu conhecimento. Então, e dessa conta do Itaú, também ele transferia recursos para a sua conta pessoal. Eu já tomei as providências junto à Polícia Civil. Inclusive, eu vou te passar a cópia do boletim de ocorrência, que relata todo o procedimento que esse presidente adotou. Eu quero falar para você, Ildo, que eu assumi aqui a Câmara e dou a quem doer. Infelizmente, eu não gostaria que tivesse acontecido essa situação, mas já que aconteceu, na qualidade de gestor da Câmara, eu tenho obrigação de apurar. Apurar e nós vamos penalizar todas as pessoas responsáveis. Vamos estar enviando isso também ao Ministério Público. Já tem algo no Ministério Público, já foi oferecido pela Câmara também, porque essa é a função e é a obrigação nossa. Todo gestor, qualquer desvio de verba público, no momento que ele fica sabendo, ele é obrigado, certo, a comunicar ao Ministério Público, que é Polícia Civil. Tudo que for para levar ao conhecimento da população, os atos do Poder Legislativo, a gente vai estar tomando providência a partir de agora, e a população tem direito de saber. Eu queria agradecer a você, Ildo, agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que me ouviram, e colocar à disposição. Eu falo, e vou continuar falando, eu sou o presidente da Câmara, o presidente que senta na mesa, e senta com qualquer um, uma pessoa da comunidade, para discutir qualquer coisa que se seja de interesse da comunidade. Muito obrigado. Agora já são nove horas mais um minuto, e essa importante entrevista que nós recebemos lá da cidade de Campina Verde. Agradeço ao nosso repórter lá de Campina Verde, que nos mandou aqui a matéria. Muito obrigado, pessoal aí de Campina Verde. Estão sempre colaborando aqui com o nosso departamento de jornalismo. Um abraço lá para o Ildo Coimbra. E o Ildo Coimbra, um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado, né? Muito obrigado aí por estar sempre apoiando aqui. E fica à vontade sempre para mandar as matérias, as reportagens para a WA, tá bom? Nove horas mais um minuto, nove e um. Vamos aqui seguindo com mais notícias aqui de Iturama, mais informações da nossa região, os fatos vão acontecendo, e você vai encontrando aqui no nosso portal WMID, e também aqui na sua rádio web WA. Vamos agora para essa notícia aqui, ó. Olha, esse fato aconteceu na manhã de ontem, ali próximo a Honorópolis. Uma carreta tomba próximo, então, ao distrito de Honorópolis. Tem imagens aqui desse acidente? Vamos ver se tem imagens aí do acidente, dessa carreta que veio a tombar ali próximo a Honorópolis, na manhã de ontem, né? E o corpo de bombeiros foi ao local, né? Mas graças a Deus aí foi praticamente danos materiais apenas, né? Bom, vamos trazer aqui a reportagem para você ficar sabendo aqui certinho como esse fato veio a acontecer aqui na nossa região, né? Muito obrigado a você que já está aí compartilhando também o nosso vídeo, o pessoal que está aí participando. Muito obrigado, pessoal do Face, né? Olha, a carreta tomba próximo ao distrito de Honorópolis. Ocorreu, então, na manhã da última segunda-feira, dia 8, da MGC 497, ali na altura do KM 212, próximo ao distrito de Honorópolis, o tombamento de uma carreta. No veículo estava apenas o condutor, que teve um corte na mão e também na cabeça. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Iturama pelo corpo de bombeiros. Segundo o relato dos militares, a carreta tombou em uma curva. Chovia no momento do acidente, de acordo com o motorista, né? O veículo estava carregado de carne e vinha da cidade de Pirapozinho, São Paulo, com destino ao estado de Alagoas. Está aí, é você que está acompanhando essa imagem. Esse acidente aconteceu, então, na manhã de ontem, ali próximo a Honorópolis. Nove horas, três minutos agora. Nove e três, aqui no Jornal da Manhã. O Abistão Andrade, adolescentes invadem quartel da PM, comandador Gomes e são apreendidos. Menores infratores invadiram o quartel de comandador Gomes durante o final de semana. De lá, levaram diversas munições. Conforme informações da PM, a intenção dos menores era de encontrar armas. Porém, no local não havia nenhum tipo de armamento utilizado pelos policiais. Assim que tiveram conhecimento do fato, a PM realizou rastreamentos e rapidamente encontrou infratores e recuperou todo o material apreendido. Na avaliação do capitão João Carlos, subcomandante da PM, os menores foram ousados na atitude. Felizmente, o rápido trabalho do setor de inteligência permitiu a localização dos envolvidos no caso. Ousadia total, hein? Meu Deus do céu! Ousadia total aí, né? É... Desses... Desses... Meliantes. É... O próprio quartel, o que que eles estão pensando, hein? Eita, nós! Pois é, são nove horas e cinco minutos agora, nove horas e cinco minutos. Olha, vamos trazer aqui o que vem após o nosso intervalo aqui do seu Jornal da Manhã da WA. Ouça, após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho nós iremos aí falar do esporte. Já, já, olha, apenas doze gols foram marcados antes do primeiro minuto em mundiais desde mil novecentos e trinta. Já, já, tem reportagem do futebol nove e cinco. Jornal da Manhã volta já! A-A-A-A-A, artida do verão. Verão, Rádio WA! Que segunda a sexta-feira tem na Rádio Web WA. Boa Noite WA! Oferecimento, Jéssica Capeleireira, Manicure Pé de Cure. Rua Rio Bonito, cento e oitenta e três centro. 3, 4, 11, 08, 19 e 9, 9, 6, 8, 9, 26, 36 e Turama. Boa noite, WA, com Fábio Nogueira. Muito bem, 9 horas e 6 minutos agora. 9, 6, você acompanhando aqui o nosso Jornalismo Verdade, a sua Rádio Web WA, sempre as informações aqui em primeira mão. Mas antes, deixa eu falar para você aqui também das informações econômicas, é claro, né? Gente, quer fazer as compras? Olha, hoje, terça-feira, muitas ofertas já estão acontecendo direto lá do Triângulo Supermercado, hein? Passe lá para você aproveitar promoções maravilhosas que você encontra aí no Triângulo. Triângulo, açougue, feirinha, padaria, sessão de frios, congelados e muito mais. Nós temos sempre a você diretamente do Triângulo Supermercado, hein, gente? Passe lá e confira e aproveite todas as nossas ofertas aí de hoje para essa terça-feira que está, ó, completamente de promoções lá no Triângulo. Pode ligar também para fazer seu pedido. Anote o telefone aí, anote o telefone que é o 3411 1060. Anote aí, 3411 1060, é seu telefone lá do Triângulo Supermercado. Vai lá e aproveite todas as promoções. Nove horas e sete minutos. Também com a gente nós temos aqui a Cara de Anjo, né? A loja Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. Um abraço lá para a Gisele Duarte e todo o pessoal da Cara de Anjo. Trabalha com o sistema Delivery de Entrega, né? É só ligar no 99896 7064. Tem também o 99953 3809 3411 3893. Também você pode ligar. Marcas Acostamento, Anjos Baby, Moda Sharp. Falamos então aqui da Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. Um abraço aí para a Gisele e também para o Caleb. Um abraço a vocês aí, tá bom? Olha, comigo eu tenho oferecimento também do Recanto das Águas. Água Mineral Iturama tem nome. Recanto das Águas e Águas das Marcas Levite, também Indroleve. Galões de 10 e 20 litros é no Recanto das Águas. É só ligar para 3411 58 74. Atenção para o endereço. Rua Ribeirão São Domingos 1592. Tem um WhatsApp também que é o 99695 9168. Falamos do Recanto das Águas. Olha, Basteças é o carro, sabe onde? Autoposto Primos. Ali na Prefeito Jucapado, né? Autoposto Primos, bandeira Rio Branco de Combustíveis. É lá mesmo, no Autoposto Primos. Passe lá e confira tudo que nós estamos aí falando para você. Tem a conveniência que é 24 horas. A conveniência tem bebidas, tem secos e molhados, tem produtos alimentícios. Tem aí produtos também de limpeza. Tudo isso você encontra na conveniência do Autoposto Primos. E é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Passe lá. Conveniência do Autoposto Primos. E é claro, abasteça o seu carro também. Aí no Autoposto Primos, bandeira Rio Branco de Combustíveis. Autoposto Primos é o seu parceiro aqui na cidade de Iturama. 9 horas, 9 minutos. Agora, 9 e 9. Aconteceu. Aconteceu. Está na WA. Atenção. Ofertas Vardas para os supermercados. Ideal. Golfão e Triângulo. Para essa terça-feira. A 100 bovino quilo, 11,99. Óleo de soja corcovado, 2,99. Alho agramel. Cada 100 gramas, apenas 95 centavos. Tó de 800 gramas, 9,98. Chuquita, 2 litros, 2,99. Quer ter suas compras pagas por um ano? Compre na Rede Ideal, Golfão e Triângulo. São 12 vale-compras de 6 mil reais cada. Sendo 4 vale-compras para cada supermercado. Precisou de som? Data som. Iluminação de boate? Contrate WA Som. Locução porta de loja com locutores profissionais? Também é com a WA. Faça o orçamento agora mesmo. 34, 34, 11, 60, 56. Ou 9, 91, 25, 37, 55. Som é com a WA Som. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de 22 anos. Marmitex com churrasco e self-service. Servindo um saboroso almoço a partir das 10h30 e jantar a partir das 18h30. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandreita, 1790. Fone 3411 1184. A estação do verão. Verão. Brasil. Ah, aqui é bem melhor. As principais notícias do esporte. Você confere aqui. Jornal da Manhã, WA. Muito bem, vamos então falar de futebol. É com ele, Ariel de Castro. Diga aí, meu amigo Ariel de Castro, que tem para hoje. Vamos falar sobre futebol. Apenas 12 gols foram marcados antes do primeiro minuto em mundiais. Fazer um gol antes do primeiro minuto de jogo tem sido uma raridade no futebol. Em Copas do Mundo, dos 2.379 gols marcados desde 1930, apenas 12 aconteceram antes do primeiro minuto. E só com algumas filmagens é que acabaram sendo reconhecidos alguns gols. Como, por exemplo, o de Vaklak Masek, da Tchecosováquia, contra o México, em 62. Este gol só foi reconhecido como marcado antes do primeiro minuto, quase 30 anos depois. O atual gol mais rápido aconteceu em 2002 na disputa do terceiro lugar entre Coreia do Sul e Turquia. O autor foi o centroavante Hakan Sukur, da Turquia, aos 11 segundos de partida. E o mais inusitado é que a seleção que deu a saída de bola foi a da Coreia do Sul. Dos 12 gols antes do primeiro minuto em Copas, não tem nenhum marcado por brasileiro. Numa final de Copa do Mundo, o mais rápido aconteceu aos dois minutos de jogo. Foi o gol de Neskens, da Holanda, cobrando pênalti na Copa de 74, vencida pela Alemanha por 2 a 1. Hoje, terça-feira, 9 de janeiro, faltam 156 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018. Muito bem, então, as informações do esporte, algo mais aí do esporte, Enel? Só falar o Elvis Andrade do Flamengo, Rueda não é mais técnico do Flamengo, não está jogando mais o Flamengo, só veio para se despedir. Dizem que agora o técnico, segundo informações, é o Capegiano e o Elvis Andrade. Beleza, deixa eu mandar aqui abraços aqui, bom dia, né, pessoal que está aqui com a gente. É, o Maro Nilson, custódio, está aí comigo, quem mais também aqui? É, Ney e também Adreia, né, um abraço, bom dia para vocês. Vamos ver quem mais, quem mais aqui? A Marlene Carvalho falou, bom dia, bom dia Marlene. A Daniela Ferraz também falou aqui um bom dia. Bom dia, o Willis Martins também está por aqui, bom dia Willis. O Alain Souto também está aí com a gente, bom dia Alain. Lucas Soares também, muito obrigado. Ainda a Eliane Marques também está aqui comigo. A Rosa Nunes, a Elenice Ribeiro, todo o pessoal que está aqui participando, obrigado a vocês, tá? Eu só quero lembrar do negócio aqui rapidinho, né, lembrar o pessoal aí, gente. Ó, vamos cadastrar na promoção 14º salário amanhã, 9 da manhã é o sorteio, tá? 9 da manhã é o sorteio do 14º salário aqui da sua WA, tá? Amanhã, 9 da manhã é o sorteio dessa promoção. Quem sabe pode ser você contemplado aí a ganhar, né, o 14º salário mínimo aqui da sua Rádio Web WA. Gente, vamos cadastrar aí, quanto mais cadastrar, mais oportunidade você tem. Baixe o aplicativo, então, se você não tem o aplicativo da Rádio Web WA. Se você tem, é só ir no menu contatos, vai lá no pedido musical, peça a música quantas vezes você quiser e ajude a nós fazer a programação e é claro que você vai estar concorrendo ao 14º salário. Nós temos aqui uma gentileza, a WA Som, também da Pirâmide Calçados e da Zema, que está com a gente aqui nessa parceria do 14º salário mínimo da WA. Vamos embora, Anel de Castro. Vamos embora, Welb, mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, tudo de bom para vocês, uma ótima terça-feira. Eu volto ao meio-dia com o programa Tocar Tudo. Um abraço, Elbert. Na sequência, vem aí o Igor Daniel. Gente, muito obrigado pela companhia, mais uma vez pela credibilidade. Fique sempre atento ao nosso portal de notícias, o wmedia.com.br, com as principais notícias do seu dia a dia. Um abraço a todos e até o próximo encontro. O som, o som, o som, o som, o som, esquenta o seu verão. W-A-W-A-W-A-W-A Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar grandes marcas.